Bom, eu tô tentando trazer algumas pessoas pra entrevistar lá no canal da Fluterana. Aqui no canal da Fluterana a gente sempre tem um programa de entrevista que é o Retrocast. E eu tô tentando trazer TecRecruito. Por que que tentando? Porque tem muita gente que fala pra mim que não consegue falar isso aí em público, porque senão a galera vai hostilizar eles. Tem gente que me falou, que fez post no LinkedIn explicando por que que algumas pessoas não são contratadas. Sabe o que que aconteceu? A pessoa foi vítima de hate. Tá vendo só escravo do trabalho, não sei o que. O chefe manda fazer as coisas pra escravizar os outros, não sei o que. Vamos cancelar esse fulano. Estevam que teve até alvo de cancelamento no Twitter. Mano, vou falar um negócio pra vocês. Já que vocês não querem escutar como se comportar na entrevista, hoje eu vou fazer um favor. Eu vou falar aqui cinco coisas bem tranquilas pra você que não quer ser contratado. E aí pronto. Não acabou o problema. Eu tô falando só pra você que não quer ser contratado. Tá? Se você quiser ser contratado, o vídeo é outro. Aqui é só se você não quiser ser contratado. Senhor de bola, fechou assim? Aí você não cancela, né? Mas se quiser cancelar, pau no seu cu. Foda-se. Eu tô aqui pra ajudar o meu propósito e ajudar as pessoas aqui. E tem gente que vai querer ser ajudado. E também eu não tenho essa preocupação, né? Eu acho que... Eu tenho essa vantagem ainda na minha vida. Ainda, né? Quem sabe um dia eu vou ser cancelado. Espero, ainda tô esperando o dia que eu vou ser cancelado, né? Mas tudo bem. Tô lá, aguardo. Primeira coisa, se você não quiser ser contratado. Chega na entrevista e põe em banca. O pessoal falou que você tem que programar em Flutter e pode programar em Android. Pode mexer em Java ou outra linguagem que não seja o seu querido Flutter, que você tanto se especializou. Então você fala, não. Não, não, não. Eu só foco em Flutter, tá bom? Eu só foco em Flutter. Agora, se você quiser que eu foque nessas coisas, você aumenta o salário ali e me dá um tempo pra estudar também, entendeu? Fala desse jeito. Pra pessoas, entendeu? Chega lá e fala, mano, você quer que eu entre aí? Porque a empresa, ela precisa de você. É a empresa que precisa de você. Não o contrário. Você instalasse, sem você, a empresa não faz nada. Tá bom? Então você chega e fala, mano, se for botar isso aí, pode aumentar meu salário. E segunda coisa, já emendo logo. Se importe em perguntar o seu salário e não se a empresa tem um... Se ela tem ali um plano de carreira, tá? Não se importe com o plano de carreira. Se importe com o salário que você vai ter agora. Ah, quanto é que é esse salário aí? Ah, tá. E quando é que eu vou ganhar daqui a um ano? Ah, mas tem um plano de carreira aqui que você sobe de junho, porque se você fizer tal coisa, curso, você sobe pra pleno. Não, 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 não. Não quero saber disso. Eu só quero saber do salário. Daqui a um ano eu vou ganhar quanto? Porque eu vou estar aqui, vou estar melhor e tudo mais. Ah, mas vai ter os custos que você tem que fazer pra crescer. Não me importa. Se tiver ali, eu vejo se eu faço e tal. Mas eu vou subir ali, eu já quero saber do meu salário, tá? E eu começo quando? Eu já ganho quanto aqui? Eu já ganho o salário cheio? Você vai pagar um bônus pra mim entrar? Já chega se importando com o salário. Eu sei que muita de vocês tá pensando, poxa, mas tem gente que entra assim, tem, tem. Eu sei que tem gente que pensa, cara, tem. É bizarro o que eu escutei durante essa semana quando eu abri lá no LinkedIn perguntando se tinha gente pra entrevistar e o que é que você já tinha escutado de loucura. Pessoal no privado, não tem coragem de falar nos comentários. O pessoal me adicionou lá, cara, eu vou falar aqui que eu não tenho coragem de falar e pode ser até que dê processo. Mas alguém assim entrou e falou tal coisa assim, desse jeito, botando a gente na parede. Teve gente que, mano, eu conto, eu tava contando a história lá do cara, dos meninos lá, contou a história do cara que ele abandonou a entrevista. Eu acho, eu não sei se eu contei aqui. Se eu não contei, eu vou repetir de novo. O maluco tava na entrevista, aí, mano, isso aqui é doido. Ele simplesmente foi embora da entrevista, falou, vou mijar. Pegou e foi embora, fez a guia. Aí passou, passou, tipo, dez minutos. Aí os caras que estavam entrevistando, eles tinham dois. Aí a gente fala assim, ué, o cara não vem em dez minutos? Será que deu desenteria, às vezes, nervosismo e tal, né? Deve ter dado desenteria nele lá e tudo mais, né? Ai, não, mano, passou quinze minutos. Falei, gente, vamos finalizar, depois a gente fala com ele aqui, né? Uma hora... Uma hora depois, o maluco manda mensagem pra ele. Ai, desculpa aí. Pelo menos ele foi sincero, né? É que chegou visita aqui em casa e eu tive que atender e tal, conversar com os caras assim. Acabei esquecendo que eu tava com a coisa e tudo mais... Mano, por isso que eu falo pra vocês, mano, a concorrência de vocês é muito fraca, cara. É só você estudar. Tem uma amiga minha que ela falou, mano, o que eu tenho que fazer? Ela falou, só estuda. Eu falei pra ela, só estuda e vai e tudo mais. A menina foi lá, se desenvolveu, sentou o pala na máquina e estudou e tudo mais. E ela, direto, nossa, eu sou tão burra e tô trabalhando, tô ganhando tal quantia. Ela se acha burra, né? Ela se acha burra. Aí eu pego e falo pra ela, mas você faz o que a maioria das pessoas não faz. Mesmo você sendo burra. É minha amiga, então eu posso falar assim. Mesmo você sendo burra, né? Você consegue ganhar, assim, trabalhar e tudo mais. Porque você faz uma coisa que a galera não faz, que é querer trabalhar. Não importa o que jogar no teu colo. A galera, ela sofre do problema lá da síndrome do engenheiro. Não sei se vocês estão sabendo, mas tem mestre de obra hoje que tá ganhando muito mais que engenheiro. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Fica tranquilo que eu vou te falar. Tem muito engenheiro formado que não sabe fazer as coisas. E tem mestre de obra que sabe fazer as coisas. Aí eles procuram o cara pra assinar. Fica aí um engenheiro pra 100 projetos de casa. E aí, por isso que engenheiro não consegue trabalho fácil, né? A não ser se vir no outro engenheiro que já tá nessa pintada. E quem toma conta mesmo ali é o mestre de obra. Que tem dois caras. Mano, tem um cara que trocou lá na casa da minha sogra. O cara que trocou, que pintou e botou cerâmica lá, o maluco tinha dois carros. O cara era engenheiro e tudo mais e não tinha nem ensino médio. Dois carros. Aí eu perguntei pra ele, né? O que que você faz, assim? Falei, ó, passei um tempo ali, ganhei uma oportunidade, trabalhei lá em Portugal, né? Pedeiro mesmo. Aprendi algumas coisas sobre trabalho, venho aqui e aplico. Vou embora. Mas você faz alguma coisa especial pra você ganhar, assim, um dinheiro bom? Fechar um salário bom por mês, você ter um bom dinheiro e tal? Não, eu só trabalho. Falei, é verdade isso mesmo? Eu falei, é, eu só trabalho. Eu só trabalho. Eu não gosto de falar de mim, né? Porque se eu falar de mim, não tem ônus, né? Mas desde 2013, eu não preciso me preocupar com dinheiro se vai fechar um mês. Eu não faço nada. Às vezes eu nem sei se eu tenho cliente prospectado pra daqui a dois meses, três meses, quando eu trabalhava de frila, né? E aí desde 2016 eu tenho empresa, aí passei por uma empresa ou outra, depois eu fui tendo várias empresas, hoje eu tô com seis empresas, e aí manda embora. Eu entrei nesse negócio de empreendimento, empreendedor. Mas aí, cara, até chegar lá eu nunca precisei sair do emprego lá, fixo, que eu tava. E aí eu tava ganhando tanto no meu frila, que eu saí do meu emprego fixo que eu tinha, eu trabalhava em algo público. E comecei a ficar naquilo. Eu pensei, mano, enquanto eu tiver a vontade de trabalhar, nunca vai me faltar trabalho. Eu nunca pensei, será que vai ter trabalho, será que não vai? Não, eu sempre sei, se eu estou disposto a trabalhar, vai aparecer. Onde tem lugar pra você arar, sempre vai ter gente pra colher, pra plantar e pra colher. Só que a galera não percebe isso, entendeu? Você tá numa empresa, você quer crescer, não fica esperando que as coisas ali caem, na sua cabeça, chega lá e veja o que que tá faltando e faça aquilo. Ah, mas tá faltando, eu não sei, de repente tá faltando uma análise de requisito melhor, vou estudar pra fazer aquilo ali. Pronto, esse é o teu bônus. É assim que você vai crescer. Terceiro, né? Eu acho que eu perdi a conta, ele tá terceiro, né? Terceira coisa que você tem que fazer pra não ser contratado. É a terceira coisa que você tem que fazer pra não ser contratado. Bem simples. Você vai chegar na entrevista, na entrevista de emprego, Meu Deus do céu, será que eu posso falar isso? Porque o pessoal me fala, não, vou contar. É uma grande empresa e diz que era uma pessoa que se dizia sênior e tudo mais, né? E eu, ó, seguinte, né? Chegue na empresa, eu acho que assim eu posso falar, né? Chegue na empresa e aponte defeitos. Você mais chegou na empresa assim, ó, seguinte, Aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Ó, o jeito que você tá falando comigo, um sênior, você não pode falar isso comigo, tá ligado? Eu tenho faculdade, entendeu? Aponte defeitos. Isso é bom. Vai criar um crime agradável ali pra você destruir a tua chance de entrar na empresa, entendeu? Chega lá e fala isso aqui, né? De boa, né? Eu acho que assim, é, pronto, eu não entrego ninguém e fica de boa, né? Quarta coisa, essa aqui eu queria deixar por último. Mas aí eu pensei em outra melhor na quinta. A quarta, você chega na entrevista também, imediatamente e tudo mais, e só responde o que foi perguntado. As pessoas adoram você perguntar assim, e aí quando você tem 18? E o que é que você faz? Ah, eu programo. O que mais que você faz da vida? Eu programo, estudo, pronto. Seja sucinto. Não fale muito de você assim, entregue muito de você. Porque aí vai fazer as pessoas te conhecerem. E aí se o cara se conectar com você e te conhecer, né? Entender um pouco do seu pensamento, entender um pouco da sua vida, você mostrar que você tá se importando com a entrevista, né? Você se importar com isso. Ah, você vai se conectar e você vai aumentar a sua chance de ser contratado, cara. Não faça isso. Só responda o básico. Entendeu? Responda o básico que for passado pra você ali e acabou. Né? Ah, eu tenho... Isso pra mim é bom, Jacob. Porque eu já... Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Então, eu nem preciso. Eu sou tímido já. Então, pronto. É bom que você tem esse demônio chamado timidez dentro do seu corpo aí, que é um demônio que atrasa a vida das pessoas. E você mantém esse demônio dentro de você. Porque esse demônio vai fazer você perder todas as entrevistas que você tiver. Todas. Mantenha esse demônio da timidez perto de você sempre. 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 E você vai ver. Vai chegar lá. Você vai ver. Você nunca mais vai ter um emprego assim. Você não vai subir de nível. Você não vai conseguir nem pedir aumento. Você vai ter problema na sua empresa. Você não vai conseguir chegar no seu superior e falar os problemas que você vai ter ali. Porque o demônio da timidez não vai deixar. Mantenha sempre esse cara do seu lado. Esse cara é bonzinho e tudo mais. É bonzinho demais. A quinta. Essa eu pensei. Essa eu tenho que falar. Doa quem doer. Vai ter gente que vai xingar assim. Alguma das minhas empresas. Não sei. Vai ter gente que vai encher só. Mas eu vou falar. A quinta coisa é. Seja vitimista. Principalmente para com a empresa que você estava. Mano. Esse aí é o máximo. Porque o cara que ele fala mal da empresa que ele estava. Com certeza ele vai falar mal dessa. Então você simplesmente. Manda esse cara fora. Mano. Quando você chega. Chega numa empresa. E se torna vitimista. Seja uma pessoa vitimista. Né. Vitimista. É um outro demônio bom. Para você estar do lado do time 10. Time 10 e vitimismo. Eles basicamente andam juntos. Né. Então. Eles já estão de mão dada. Então. Você ter esses dois. É garantia que você não cresce na vida. É garantia que você não pega emprego nenhum. Então. Se você. Para você não crescer. Manter esses dois perto de você. Então. O vitimismo lá. Vai te fazer chegar na empresa. Ah. Pô. Cara. Eu. Eu realmente queria ser. Queria assim. Falar umas coisas para você. Na outra empresa. Eu era maltratado. Né. Na outra empresa. Os caras não me davam oportunidade. Né. Eu tentava fazer as coisas. Eles não viam. Né. Eu fazia tudo certo ali. Né. Tinha umas coisas erradas ali na outra empresa. Mas eu. Eu mantive ali. Né. Eu fazia as coisas. Assim. Se aquela. Sem eu na empresa. A empresa não andava. Né. Já. Bota aquela falsa. Aquela falsa modéstia e tudo mais. Assim. Que as pessoas adoram. Quando está sendo entrevistado. Entendeu. Adoram. Adoram. Faz. Bota aquela. Faz o vitimismo. Aquela falsa modéstia. Pronto. Você vai ver. O cara. O cara que está entrevistado. Ele fala assim. Hum. Esse aí. Interessante. Hein. Já vou logo riscar ele aqui da minha lista de contratados. Entendeu. Vou só fazer algumas perguntas para eu mandar ele embora. Para ele pensar que eu não estou sendo de respeitoso com ele. É bem tranquilo. Né. E bem fácil também. Bem fácil também. Né. Então pronto. Cinco passos aí para você não ser contratado. Está na sua mão aí. Tá. Usem isso. Se você já usa isso. Ótimo. Né. Menos trabalho. Eu acho que a forma mais fácil de viver é a forma errada. Né. Na forma. Já está o fluxo ali. Né. Só vai com a galera. Vai com todo mundo. Esse banho de gente. Ai. Reclamando ali que não pega emprego. Não sei o que. Ninguém dá oportunidade. Agora por último. Eu queria só. Deixar uma consideração legal aqui para você. Bem tranquilo. Né. Para você não quiser ser contratado. Né. A consideração é a seguinte. Procure oportunidades. Cara. Sempre vai ter uma oportunidade por ali para você. Sabe. Né. Um dia você vai encontrar. Ah. Ninguém me dá oportunidade. Continue procurando. Sabe. A oportunidade. Ela vai aparecer para você. Um dia você tiver 50 anos e quase morrendo. É isso. Ninguém procura oportunidade. Não meu filho. Vem para o mundo real. Você cria a sua oportunidade. Não é os outros que vai criar para você não. Você cria a sua oportunidade. Ou você sai pelo mundo. Começa a botar suas coisas dentro do liquidinho. GitHub. Começa a aparecer em palestra. E aparece para todo mundo. E começa a entrar dentro das empresas. Eu vou trabalhar de graça ali. Fazer um tempo. Começa a criar suas oportunidades. Porque ninguém vai te dar oportunidade. Cria você as suas oportunidades. Não era nem para mim estar te dando essa dica aqui. Porque é só para quem não quer ser contratado. Mas se você não quer ser contratado também. Espere uma oportunidade a vida inteira. Fica aguardando a oportunidade vir. Pode ficar aguardando. Vai chegar algum dia para você. Quando você tiver 70 anos e quase morrendo. Mas vai chegar. Até lá eu vou sofrer. Não importa. O importante é esperar a oportunidade. Tá bom? Essa é a dica aí que eu dou para vocês. Espero aí que eu não tenha atingido nenhum coraçãozinho. Se quiser cancelar. Pode cancelar. Estamos aqui. Vamos ser referência juntos. Para quem fica. Vamos entrar aí nessa mentalidade forte. Porque a gente precisa ser referência. O Brasil tem que ser referência na programação. A gente está perdendo para os indianos. A gente era polo de fluta. Agora a gente não é mais. Porque a gente está perdendo. Foi se envolver com merdas. Aí que eu sempre falo aqui no canal. Foca em arquitetura. O povo vai se envolver com. Se juntar com o Packers. Juntar com um monte de coisa. Estou uma proporção absurda. E agora a gente está aqui. Na merda. Podia estar todo mundo trabalhando lá fora. Ganhando em dólar. Agora estão pagando os indianos. Parabéns. Vamos tentar na próxima ali. Mas a gente vai ser referência. Vamos ser referência. Vamos sim. E vou arrastar você comigo. Ou você vem comigo aqui. Ou você vai ver. Ou se quiser ficar na lama fica. Mas se você quiser. Vem comigo aqui que a gente vai junto. Beleza? Vamos que bora.